Bom dia pessoal, começando mais um vídeo no canal, sejam todos bem-vindos. Eu resolvi gravar um vlog hoje. Nosso inverno já começou com chuva, gente. Ontem eu postei lá no stories, lá. Me molhei toda, tomei um banho pra ir pra escola. Tomei um banho de chuva no caminho. Molhei toda, tive que sair antes. Depois do recreio tive que vir embora, porque tava com a bota e a minha encharcada. Eu poderia ficar doente de novo. Eu mal sarei ainda, tô com a garganta ruim. E olha só como tá, gente, ó. Chuva, chuva, chuva e sem ração. O inverno, esse ano, vai ser molhado. E eu estou aqui, gente, fazendo meu almoço, cozinhando meu feijão. Daqui a pouco eu já vou desligar pra ver o arroz. E tô fazendo um suquinho natural de maracujá. Gente, esse clima do Rio Grande do Sul estraga muito as frutas, sabe? Cai antes da hora, ó. Nem madureceu, já caiu tudo. Um monte. Aí eu dei um monte de maracujá embora, né? Eu não sabia que o suco de maracujá, gente, vai muito, muito açúcar. Porque ele é muito azedo, muito forte. Eu vou pegar isso aqui e vou congelar. Vou colocar num pote, colocar nesse pacotinho e congelar. A vizinha faz isso. Então eu vou fazer isso aqui. Rio Grande do Sul, gente, não seca roupa, tá? Então tem que secar roupa assim, ó. Como a gente não comprou a secadora ainda, ó. Tem que ir devagar com as contas pra não se apertar muito, né? Uma coisa por vez. E aí seca o roupa assim, ó. Vou virando o varal, vou virando, vai secando os outros lados até secar tudo. E os gatinhos tá aqui na caixa. Um outro manhoso tá lá comigo. Esse daqui, ó aqui, o sushi, né, sushi? E a pana. Estão ali, ó. Essa caixinha eles amam dormir dentro dessa caixinha. Outro dia tava os quatro aqui. Gente, eu só não vou aparecer, mas eu vou mostrar um pouco do meu dia hoje pra vocês. Não vou aparecer, porque tô com aquela cara, sabe? Eu acordei bem cedo hoje, mas eu não vou aparecer, não. Olha o tanto de polpa de maracujá, ó, que deu. Só tinha um que tava bem novinho, ó. Agora eu vou pegar, vou separar no saquinho e vou congelar. Por que que eu não tive essa ideia antes, né, gente, ó? Aí eu vou congelar. Quando eu quiser fazer o suco, eu tiro e bato a polpa. Assim, gente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deu seis saquinhos com polpa de maracujá. Agora é só congelar e cada saquinho desse dá uma jarra de suco. Porque maracujá é muito forte, né, gente? Gente, olha o feijão, que delícia. Já tá cozidinho, ó. Cozei com cebola, orégano. Coloca um caldo quinoa. Coloca um safrão. Temperinho. Coloca uma folha de louro. E o feijão de vocês, gente, como que é? Me conta. Eu gosto de feijão assim, ó. Com caldo bem grosso, bem grosso. Agora eu tô esquentando aqui o óleo na frigideira, porque eu vou temperar no feijão. Vou deixar dar uma fritadinha na cebola e no alho. Eu costumo colocar semente de linhaça no meu feijão, gente. Linhaça é bom pra tudo, viu? Bom pra pele, pro cabelo, pra tudo. E eu compro a semente de linhaça triturada. E eu esqueci, eu tenho que marcar pra me lembrar. Na próxima compra, quando a gente for no mercado. Comprar a linhaça. Ó, já tá bem grosso o caldo, ó. Acho que eu já vou até desligar ele, porque senão vai secar e sem caldo fica ruim, ó. Deixa eu fritar aqui o temperinho. Pronto. Eu tô fritando o ovinho aqui pra gente. O marido tá trabalhando, então o marido almoça na empresa. E vou servir a Sofia agora, porque ela vai pra escola depois. Daqui a pouco a reiça chega e fritar um ovinho aqui, gente. Eu amo ovo. Eu prefiro ovo do que carne. Carne não faz tão bem, não, porque você tá comendo um cadáver carne, né? Então, eu prefiro comer ovo. Quando tem um bife, de vez em quando, é bom um bife acebolado. De vez em quando também. Então, fritando ovo aqui, arroz, feijão, ovo, salada e seco de maracuia já. Esse vai ser o nosso almoço de hoje. E graças a Deus. Bora almoçar. Que delícia. Vou terminar esse vídeo por aqui, gente. Porque depois tá bom ir na Sofia, levar pra escola. E é isso. Depois não tem mais nada pra fazer. Chegou a hora de ir pra escola à noite. A mesma coisa de sempre. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Obrigado a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. O meu canal é um canal variado. Um dia tem vlog, outro dia tem compra. E eu tô esperando o recebido da Shopee chegar, gente. Sejam a massa. A gente vai fazer um desafio. Então, aguarde. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.